O Brasil quer fazer parte do seleto grupo de países que compõem a OCDE, mas para isso precisa atender uma série de requisitos, entre eles a digitalização dos serviços. A OCDE melhorou a classificação do Brasil no ranking de transformação digital. Estamos em 16º lugar entre 33 países. Hoje, 61% dos serviços do governo são oferecidos na forma digital, como que possibilitou o pagamento do auxílio emergencial a 68 milhões de brasileiros. Com a pandemia do coronavírus, novos serviços foram digitalizados em tempo recorde, como por exemplo, o auxílio emergencial. Foram mais de 300 milhões de pagamentos nesses últimos meses, que representam mais de 200 bilhões de reais colocados à disposição de pessoas que muitas vezes são chefes de família e que tiveram comprometimento da sua renda. O governo respondeu rápido e a elaboração desse aplicativo foi feita em tempo recorde. E hoje nós já temos mais de 120 milhões de downloads em celulares espalhados por todo o país. Essa microempreendedora de Belém do Pará é uma das brasileiras que está cessando o benefício sem sair de casa. Eu vou receber a sétima parcela do auxílio emergencial já pela metade, como foi regulamentado. Eu vou mostrar aqui para vocês o aplicativo pelo qual a gente faz todas as movimentações em relação ao dinheiro. Pelo aplicativo Caixa Tem é possível pagar boletos, fazer compras pela internet e pelas maquininhas de cartão presentes nos estabelecimentos comerciais. O auxílio emergencial criado em abril para ajudar a enfrentar a crise econômica gerada pela pandemia foi estendido até dezembro deste ano. Quase 68 milhões de brasileiros já foram beneficiados. E aí Vamos lá.